A CIDADE NO BRASIL 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 AND A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL ñ CIDADE NO BRASIL Para o valor da limit, valor da limit fx, x and f3 reflux. Agora a que a cd vai deixar, quer dizer que a e foi, ou para o valor da e. Então, tudo isso pode ser um valor final da linha. Tem muita coisa. Segunda parte... . . . . . E para o arquivamento muscular, f J Revos questões comosters podem ser Então por exemplo, 0811111 finalmente a ponta de hexést àھ improbant pela bateu dos exemplos exemplo, ve deer x e uma ponta de Taастão, segundo o início daqu skins sul pra mim de x com несколько mes QUANKS, certo dos exemplos dos exemplos, era o começo daquoccup a pânja Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. esta lheumite fx, quando x se perdiura, veja a, a maisanhe b, é uma lheumite maisanhe b, o que é fácil é que fx tem uma vez mais para aguardar um adubo de x de x que se perdiura, e mais se perdiura? o botão e é aqui é que fx está aqui e é x é que vai dar o botão e agora vamos fazer a parte o limite, vamos fazer o que vamos fazer a parte, o limite, o limite o limite, o limite, o limite o limite o limite o limite, o limite o limite c spot昴 press com fx cpt E e com E e com e para o depois como este tu Tinha em seguinte som a partir a partir de quando elemetra X Сvaro para', A, o x vai se rever, etc... O blyaria fazer elemetra é elemetra. Elemetra elemetra, elemetra X vai virar. E vai virar. O que elemetra? Uma coisa que você poderá fazer elemetra I para, é x. Deie dia a partir de X, elemetra e. Eu acho que elemetra I, elemetra I, X, E tem um bobe zero. E de um bobe zero, um bobe zero. Seja, isso é um bobe zero e mais fácil, então? Sim, então? O que você vê por esses dois working? Dessi ninho. Se tivesse 2 bobe um bobe zero, bobe zero. Elefante. Então, vemos 1 bobe zero e bobe zero. Está em 2 bobe zero. E a 2 bobe zero. A CIDADE NO DUE TABBE BINHAIAD KOÇEK MESHA Da uma vez que a gente compartilha uma das torres de seminário A CIDADE NO DUE TABBE BINHAIAD KOÇEK MESHA